Se a noite aparecer Verei meu coração chorar a solidão Embora tudo esteja mal Numa dessas o encontrei Suas vestes eu toquei Trazia a luz pra mim E eu tão fraco como fui Me levantou Jesus Me levantou Jesus Pelos vales do horror Meu coração passou E eu pude suportar Não, não Existe mal aqui Que Deus não possa vir E a tudo derrotar Numa dessas o encontrei Suas vestes eu toquei Trazia a luz pra mim E eu tão fraco como fui Me levantou Jesus Me levantou Jesus Me levantou Jesus Toque em Jesus E toda a sua vida vai mudar Eu sei Por que a minha mudou A dele mudou A nossa mudou Numa dessas o encontrei Numa dessas o encontrei Suas vestes eu toquei Suas vestes eu toquei Trazia a luz pra mim Trazia a luz pra mim E eu tão fraco como fui Me levantou Me levantou Jesus Me levantou Sim Me levantou Jesus Me levantou Jesus Jesus, me levantou. Mesmo Deus que criou todo o universo, também criou a mim e a você. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E te louvamos Senhor, porque o Senhor nos conhece melhor do que ninguém. E vamos te glorificar para sempre e dizer aleluia, aleluia. E te louvamos de todo o nosso coração Senhor, porque é muito bom ser filho de Deus.